Bolas posicionadas, valendo! Embaralhando o globo, girando, concurso 1894 da Timmania! 73, bola verde! Vamos sortear mais 6 dezenas, hein? 29, laranja! Globo girando, embaralhando, 33, bola verde! Mais 4 dezenas, ao vivo! Aqui direto do espaço, na sorte, eu tô na torcida, hein? 66, bola rosa! Atenção, hein? Pensamento positivo, 55! Bola azul! Atenção agora no detalhe pra você, chegando! 19, laranja! A última dezena, hein? A última bola na Timmania! Atenção! 20, bola branca! Então, confira comigo os números sorteados da Timmania, concurso 1894! 73, 29, 33, 66, 55, 19 e 20! Senhoras auditoras, confirmam os números sorteados da Timmania? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações! Aguardando só a validação agora com a matriz da Caixa em Brasília, para o primeiro sorteio da Timmania, sorteio validado! E como nós dissemos anteriormente, vamos recarregar o globo e aí sim vamos sortear o time do coração! Por favor, Sandra, adentrando aqui o nosso palco, o nosso colega da Caixa, também com o apoio da Beth, garota da sorte! E vocês já estão vendo ao fundo aí a lista de todos os times inscritos na Timmania! Essa lista você encontra também no site oficial da Caixa, hein? Todos os times inscritos na Timmania você encontra no site da Caixa! E agora nós vamos fazer o sorteio do time do coração! Agora vale a torcida em todo o Brasil, hein? Agora vale demais a sua torcida! Aí você acompanha no trabalho da nossa colega da Caixa, a Sandra, muito obrigado! Obrigado também a Beth, a nossa garota da sorte pé quente! Vem pra cá, Beth! Pronto, a Beth tá aqui do meu lado! Vamos aqui ficar na torcida por você em todo o Brasil, hein? Chegou a hora do time do coração! Vamos para o sorteio da Timmania! Vamos sortear apenas uma dezena o time do coração e tomara que seja o seu time! Bolas posicionadas! Valendo! Embaralhando o globo, girando 80 bolas numeradas de 0 a 80! Vale a torcida em todo o Brasil agora! É 12! Bola amarela! Bahia da Bahia! Olha aí! Saindo no detalhe pra você, agora eu confirmo com as nossas auditoras populares que confirmam que o número sorteado 12 representa o Bahia da Bahia! E é o time sorteado, vocês confirmam? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações! Aguardando a validação do sorteio com a matriz da Caixa em Brasília! Para o sorteio Bahia e Bahia em Salvador! Um abraço para todos os baianos! Sorteio validado!